O Peide foi um líder de banho de orquestrador, compositor e mestre canadense-americano. O Peide foi um líder de banho de orquestra. O Peide foi um líder de banho de orquestra. O Peide foi um líder de banho de orquestra. O Peide foi um líder de banho de orquestra. O Peide foi um líder de banho de orquestra.